A palavra vai trazer para a sua vida a direção, você vai saber o que fazer, você vai saber para onde ir, porque a palavra vai ser o seu guia, portanto guarde a palavra, porque aquele que guarda a palavra, ele tem direção. O pai está dizendo, aquele que guarda a palavra, ele tem na sua vida direção, eu não caminho mais pela minha vontade, eu não caminho mais pelos meus desejos, eu caminho agora pela prática da palavra. A palavra, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o seu final é de morte, é de desgraça, todavia se eu pautar as minhas atitudes na palavra, eu vou ter uma vida de sucesso, de vitória, de conquista, de honra. Por isso que eu gosto dessa frase, quando eu digo que eu sou a razão dos meus erros e Deus é a razão dos meus acertos, toda vez que eu faço, eu erro, toda vez que Deus faz, ele acerta. Se eu pauto as minhas ações, mediante ao direcionamento da palavra, eu não erro, porque a palavra vai me dar norte, a palavra vai me dar direção, a palavra vai me dar a orientação que eu preciso para o caminho. A palavra vai gerar no meio do caminho um propósito, eu estou perdido porque não tenho palavra, eu não sei para onde ir porque eu não tenho palavra, eu não sei o que fazer porque eu não tenho palavra. Tem gente que fala, não porque Deus ainda não falou no culto comigo, porque ainda não leu a palavra, porque se lê a palavra, a palavra vai dar direção e vai dar orientação para a sua vida. Segundo, quando te deitares, te guardará. Primeiro, a palavra está à direção. Segundo, quando se deita, a palavra guardará. Significa que aquele que guarda a palavra, quando se deita, a palavra gera duas coisas. Primeiro, descanso. Segundo, proteção. Quando eu guardo a palavra, eu descanso pela palavra. Quando eu guardo a palavra, eu estou preservando o princípio que existe dentro dela. O salmista escreveu no salmo 23, que ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha, a palavra dele me dá refrigério. A palavra dele me traz descanso. Quando eu olho para o sistema do Rio de Janeiro, eu não vejo descanso. Quando eu olho para a polícia do Rio de Janeiro, eu não encontro descanso. Quando eu olho para a cultura que eu estou inserido, eu não encontro descanso. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo descanso. A palavra me traz uma promessa de descanso. Então, eu descanso pela palavra. Por quê? Porque não é palavra de homem. Porque não é palavra de governador. Porque não é palavra de político. Não é palavra de candidato. É palavra de Cristo. E a palavra do Deus em Israel, é uma palavra que traz descanso, proteção, refúgio. Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio. Então, eu descanso pela palavra dele. Eu me protejo na palavra. Eu estou guardado pela palavra. Portanto, não coloque a tua esperança em homens. O que vai mudar o Brasil não é a política. O que vai mudar o Brasil não é o candidato. O que vai mudar o Brasil é a palavra que gera descanso na sua alma. O primeiro poder que Deus derramou sobre a terra vem da igreja. A igreja tem o poder de transformar o lugar que ela está pela palavra. É por isso que a grande guerra do diabo é arrancar essa palavra da nossa vida. Porque a palavra transforma. A palavra liberta. A palavra salva. A palavra cura. A palavra me traz descanso. Mas segundo, o Pai está dizendo que a palavra traz proteção. Significa que eu estou protegido pela palavra. Não se sinta protegido por causa do exército. Não se sinta protegido por causa dos federais. Não se sinta protegido porque você tem uma arma dentro de casa. Ou porque é militar. Mas se sinta protegido porque você está debaixo da palavra. Quando eu guardo princípios eu vivo as consequências da minha atitude. Vou repetir isso. Quando eu guardo princípios eu sou protegido por ele. Quando eu quebro princípios eu vivo a consequência da desobediência. Por isso a importância de guardar e praticar a palavra. Aí alguém vai dizer depois. Mas como é que fulano teve uma vida de sucesso? Como é que fulano cresceu na vida? Por que o casamento dela está prosperando? Por que ele é tão feliz? Por que está dando certo? É simples. Ela preservou princípios que você não preservou. Ela guardou a palavra em lugares que você não guardou. Exemplo. Hoje em dia está natural a pessoa se envolver sexualmente antes do casamento. Mas a Bíblia chama isso de fornicação. Pecado. Você está quebrando princípios. Se você casar debaixo do princípio da palavra. Você vai desfrutar de uma promessa que muita gente que quebrou princípios não vai desfrutar. Porque quando eu guardo o princípio eu experimento a promessa da palavra. São princípios. O provérbio diz assim. Honra o Senhor com teus bens e o seu celeiro se encher. São princípios. Se eu for fiel a Deus com meus bens. Eu vou prosperar nessa terra. O princípio da palavra. Isaías 1.19 Aquele que quiser ouvir, obedecer, ele comerá o melhor dessa terra. São princípios. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na... Se você preservar a palavra, guardar os princípios, você vai desfrutar das promessas que estão inseridas nele. Se eu for fiel. Se eu for fiel. Se eu for fiel.